Fala galera, hoje nós vamos trollar no Brawl Stars Você já imaginou jogar com uma mão só? Mas calma, não é uma mão só e fazer tudo aí, e atirar e tal É uma mão só controlando o direcional E sem atirar, sem fazer nada, rapaziada É isso mesmo, mano Então, mano, você vai ter que entender o que vai acontecer, mano É loucura total Então se liga só, aqui, no canal Brawl Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje nós vamos fazer trollagens Isso mesmo, trollagens E você pode participar botando a próxima aqui na descrição Aqui nos comentários Comenta aí qual que é a próxima trollagem que você quer que eu faça Pode dar ruim, pode dar bom, não importa Manda aí qual que você quer que eu faça, beleza? Hoje eu vou jogar somente utilizando a mão esquerda Mas não é a mão esquerda pra tudo, eu não vou poder dar tiro e tal Eu só vou controlar o direcional E vou deixar o meu time fazer o trabalho sujo Isso mesmo, eles vão jogar com dois Tentando matar os caras E eu vou tá lá só Dando rolê pelo mapa Fazendo pressão Fazendo uma zoeira Será que vai funcionar, mano? Eu não sei Mas nós vamos botar aqui pra vocês A partir de agora Então, se liga só Trollando no Brawl Stars Partiu Vamos lá, rapaziada Hoje nós vamos tentar, então, trollar, né Neste modo nocauto Será que a galera vai cair? Eu não posso usar a minha mão direita Pra dar tiro, nem pra acionar nada aqui do lado direito Eu só posso controlar o direcional, tá bom? Então, a minha ideia é eu vou ter que ficar fugindo E os meus manos vão ter que matar a galera Será que eu vou conseguir fugir? E o meu time ainda ganhar o melhor de três aí? Eliminar, rapaziada Eu vou ficar aqui Botando pressão, né? Botando aí o medo na rapaziada E vamos ver o que acontece Ó, já eliminaram dois, hein? Já eliminaram dois E agora a gente pode eliminar agora o terceiro, ó Sem fazer nada, mano Tá maluco, ó Os caras eliminam, mano Os caras eliminam, irmão Não posso usar a minha mão direita pra nada, hein? A esquerda é no direcional E a direita não é pra nada Não posso dar um tiro Nada Não posso acionar super Não posso acionar acessório Vai ser aí no meu time O meu time vai ser o brabo Se não, é GG pro outro time, mano Ó, não tô fazendo nada Ih, já levamos dois, mano Eu só faço a pressão, tá ligado? Eles falam, opa, veio dois Agora complicou É, a pressão é o que pode ajudar ali Nesse momento, ó Ó, ó Ih, moleque Ganhei sem usar Nenhum tiro Nenhum tiro, mano Nenhum tiro Trollamos No nível baixo aí Do Brawl Stars, mano Será que funciona de novo? Em outro modo Vamos ver, vamos ver Vamos lá então Agora no pique gema Aqui já fica um pouco mais difícil, né? Porque se eu não ajudar meu time Eu vou tentar pegar pelo menos aí As gemas Ajudar a galera Mas Não sei, né, mano? É meio perigoso aqui Eu posso morrer tranquilamente Porque aqui é treta E a galera volta, né? Então fica mais difícil Eu vou pelo menos tentar fazer pressão Tentar fazer pressão de alguma forma ali Pra poder ajudar Ó Só tentando pressionar ali Opa, opa, escapando Vou tentar passar aqui Não sei se vai dar Passou Passou Opa Eles já perceberam que eu não tô usando a mão O tiro Eu não posso usar o tiro não, rapaziada Tá maluco, ó Já usou a Nana ali O seu poder Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha lá Ai, mano Vai dar ruim 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 Mata ela aqui, mano Mata ela aqui, mano Meu Deus Pega, pega Isso Porra, mano Não posso usar a minha mão, mano Não posso usar a minha mão Respeita quem não pode usar a mão, mano Vamos lá, vamos lá Eu ajudo você Isso Eu pego a gema Eu pego a gema Deixa que eu pego Que aí eu não posso atacar E pelo menos eu guardo na gema Ô, Jesus Eu não posso usar a minha mão, mano Você não sabe que eu não posso Meu Deus Maldade Vamos lá Vamos tentar ver se a gente consegue aí Ajudar o meu time, hein Ó, a pressão tem que ser feita ali Ai, 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 ai Isso Boa, boa, boa Vou pegar ali tudo Vou pegar ali tudo, hein Opa Tomei, tomei Mas vou descer Tomei, mas vou descer Ó, ó Curou, curou Boa Não tô dando tiro Não tô fazendo nada, hein, mano Meu Deus Vai dar ruim ali, hein Será? Eu acho que vai dar ruim isso aqui, hein, rapaziada Não pique gema Vai ser treta No pique gema vai ser treta Tentei trollar, mas vou ser trollado, hein, rapaziada Olha, olha Pega aqui, pega aqui Pega ela Isso, isso Boa, boa, boa Boa, mano É isso Mas não divide Deixa comigo, mano Deixa comigo, irmão Opa, pegaram de novo Já vamos ter que subir e pegar alguém Pega, pega, pega Pega, pega, pega Vai Ih, mano Deu ruim Eu não posso usar a minha mão Aí o que acontece? Não dá, né Aí não dá, né Aí não tem como Aí ferrou, ó Opa, mas 8, 5 Ele vai pegar ali, ó 5 Bora Nossa, mentira Que a gente vai conseguir Vou passar o pano aqui pra ele Não, desce 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 Meu Deus, mano Não Nossa, mano A gente vai perder por bobagem, mano Na moral Na moral, 10 10, 10 Peguei 10 aqui Peguei 10 Vou pegar 11 11, 11, 11 Não, não é 10 É 9 O cara morreu lá em cima Não, mano O cara morreu lá em cima, mano Ah, vai ter que levar alguém lá em cima Tem que levar Tem que levar, mano Não tem jeito Não vai dar Ai, 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 ai Não vai dar É óbvio que não vai dar, né, rapaziada O cara morreu lá em cima, mano Mas vamos lá Calma Calma que vamos tentar mais uma Partiu Vamos lá então De novo no pique gema, mano Pra tentar botar a moral Ganhamos uma Perdemos uma Quem vai levar melhor? Ah Os caras vão levar Ou a minha mão sem utilização vai levar, hein Tá maluco Tô jogando com uma mão só A mão do direcional, hein Será que vai funcionar? Não posso dar tiro, hein Não posso dar tiro, hein Tô segurando só Mata ela, mata ela, mata ela Não matou, mano Não mata Nossa, mano Aí deu ruim Aí vocês deixaram o cara montar, né Tá maluco Eu preciso pegar minhas gemas Preciso pegar gemas Isso que importa Opa, opa Cuidado aí, cuidado aí Eu passo o plano pra você Nossa O outro brother lá tá morrendo pra caramba Pressão, pressão, pressão Nossa, vai dar ruim Vai dar ruim, vai dar ruim Os caras vão dar Ah Aí morreu, né Aí morreu, né Nossa, levaram todo mundo Meu Deus Meu Deus, eu confio, mano Eu confio, mano Eu vou tankar, vou tankar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos que eu tanko Vamos que eu tanko Vamos que eu tanko, mano Pega, pega, pega Isso Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui Vai, vai, vai Vai, 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 vai Nossa Meu Deus Pegou, pegou, pegou Deixa eu pegar a gema ali no meio Deixa eu pegar a gema ali no meio Pegamos Pegamos outra boa Agora é pra ganhar, hein Pra ganhar, hein Vamos, rapaziada Nossa, meu Deus do céu Vamos, vamos Roda, roda, roda Que é moleza Roda que é moleza Tá maluco, mano Vamos segurar aqui nove segundos, mano Nove segundos pra gente ganhar, mano Sem usar a mão, mano Sem dar tiro Sem nada, mano Meu amigo Bora, bora, bora Ninguém percebeu que eu não usei meus tiros, mano Tá maluco, mano Ganhamos duas e perdemos só uma Sem dar tiro nenhum Sem usar acessório nenhum Super nenhum Nada, nada, nada Só andei pelo mapa, mano Trulando no Brawl Stars Onde é você? O que achou? Manda aqui embaixo sua trollagem também Que eu vou fazer aqui Jogando com tablet de ponta cabeça Sem ver, o que for Beleza? Então é isso, mano Comenta aí E coloca o que você quer que eu faça Na próxima Que vai fazer, beleza? Então é isso, mano Tamo junto Não esquece de deixar seu like E se inscrever aqui no canal É nóis Bruno Kelshi Partindo Falou Não esquece de deixar seu like Não esquece de deixar seu like